Olá, boa noite. O nosso grupo, composto por Carol Filho, Diego Rabelho e Leonardo Campos, irá apresentar o nosso trabalho de intervenção pedagógica proposto pela professora Débora na disciplina de políticas educacionais. Decidimos falar sobre políticas públicas de ações afirmativas, fazendo um recorte a cerca da Lei nº 11.645. Essa lei, que altera a Lei nº 9.394, de 1996, e também modifica a Lei nº 10.639, de 2003, acrescendo, além do ensino e da cultura africana e afro-brasileira, a história e a cultura indígena. Dito isso, destacamos o artigo 26A, principalmente o inciso I, que vessa sobre os conteúdos programáticos para a aplicabilidade da lei, onde incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracteriza a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a lula dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Também abordamos aqui e achamos necessário trazer um pouco das diretrizes operacionais para a implementação da história das culturas dos povos indígenas na educação básica. As diretrizes específicas para o ensino da temática indígena reforçam o estabelecido pela própria lei federal, o estudo da temática indígena em todo o currículo escolar, que deve proporcionar ou reverberar no campo e no contexto escolar, por meio do reconhecimento por parte dos alunos, que os povos indígenas no Brasil são muitos e variados, possuem organizações sociais próprias, falam diversas línguas, têm diferentes cosmologias e visões de mundo, vê como modos de fazer, de pensar e de representar, diferenciar, indo de encontro àquela ideia homogênea, elaborada e discutida, ainda em alguns materiais didáticos, ainda em algumas unidades escolares. Desse modo, destaca também para que, de fato, possamos realizar esse giro epistemológico em uma perspectiva decolonial a importância da formação de profissionais e produção de materiais didáticos e pedagógicos, essa formação continuada dos professores, os quais devem atribuir os devidos valores à história e cultura dos povos indígenas para o efetivo reconhecimento da diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira. Diante da exposição, destacamos aqui três produtos de intervenção ou materialização dos princípios suleadores da lei. Uma proposta de oficina para a formação de professores, um podcast para o ensino fundamental e uma entrevista com a liderança indígena Pataxó, aqui de Porto Seguro, Bahia. O objetivo da nossa oficina é discutir experiências e estratégias para a implementação da lei 11.645 a partir da nova história indígena. Nesse sentido, propomos oferecer uma discussão teórica e metodológica pautada em referenciais e biográfico atualizado, tendo em vista que o público-alvo são professores da educação básica. O nosso, a nossa oficina, ela foi dividida em dois momentos, em dois eixos. O primeiro eixo está direcionado à diversidade e educação para as relações étnico-raciais a partir dos marcos legais, das leis, né, que vão potencializar a própria elaboração da lei 11.645, e aí a gente traz os povos indígenas e a Constituição Federal de 1988, a própria lei 11.645, os marcos legais e as diretrizes operacionais do parecer do Conselho Nacional de Educação número 14, 2015. No segundo eixo, a gente vai trazer uma discussão, um debate, como se constitui o campo da nova história indígena, conhecer de forma panorâmica a nova historiografia indígena, as representações dos povos indígenas nos livros didáticos de história a partir do plano nacional do livro didático, o ensino de história, práticas docentes e culturas indígenas na escola a partir da lei 11.645, a nossa metodologia é uma exposição dialogada, através do âmbito virtual, utilizando os slides e envio dos textos em PDF para o envio dos participantes, a avaliação é contínua e processual diante da presença nos encontros, participação oral dos participantes e a elaboração de uma proposta de intervenção escolar a partir dos pressupostos da lei 11.645. Agora a gente vai apresentar o podcast como produto e prática pedagógica. Olá, queridas alunas e queridos alunos. Vocês já leram algum texto escrito por algum indígena? Este texto que eu vou ler para vocês é do Fernando Pancararu. Os povos de etnia Pancararu se localizam na região de Pernambuco. Neste relato, o Fernando, também conhecido como Atiã, diz sobre a relação dos povos dele com a Mãe Terra. Vamos lá? A Mãe Terra dá tudo para nós. A água, o ar, o fogo, as matas e os animais. Temos nossa memória viva, nossa cultura viva. Temos nosso toá, que é um barro branco que vem da Mãe Terra e que usamos para tentar nossos corpos. Temos nossos toantes, que são os cantos que fazemos em louvor a Mãe Natureza, quando toda a comunidade participa, juntando jovens, adultos e os velhos para agradecer. Temos muitos rituais. Temos nosso ritual principal, os passos, onde interpretamos vários animais. Agradecemos primeiramente a Deus Tupã e os nossos encantados, que nos ensinam a respeitar e também pedem para a gente se unir cada vez mais para podermos ter o nosso espaço livre, que é a nossa Mãe Terra. Atualmente, estamos trabalhando para tirar os intrusos do nosso território e a gente dá continuidade ao que os nossos antepassados deixaram, que está guardado na nossa memória. Nós não podemos desmatar as nossas terras, as nossas montanhas. Nossa serra é sagrada e é lá também onde temos a nossa sustentabilidade física, nossas ervas medicinais, tudo, tudo, tudo que nós temos aqui na nossa nação Pancararu. Aqui estamos sempre educando para cuidar das nascentes de água, para que não se jogue lixo ou relento. Hoje, a Mãe Terra pede socorro e isso não é só na nação Pancararu, mas em todo o planeta. Rios poluídos, animais se extinguindo, matas sendo exterminadas. E o ser humano não pode fazer isso. A gente tem que cuidar. Porque se a gente não cuidar, como é que vai viver sem as matas, sem os animais, sem água? Tanto a destruição está deixando a Mãe Natureza revoltada. Todos nós, juntos, temos que cuidar da Mãe Terra, porque é ela que nos sustenta. E aí, gostaram do relato? Agora é a sua vez. Como você acha que os seres humanos lidam com a natureza? Meu nome é Ângelo Santos do Carmo, sou Pataxó, liderança, professor efetivo da Rede Municipal de Porto Seguro, lotado na Escola Indígena Pataxó Aldeia Velha. Atualmente, estou na Coordenação de Educação Escolar Indígena, na Secretaria Municipal de Educação, e também estou mestrando no Programa de Pós-Graduação de Relações Étnico-Raciais, na UFSB. Vou comentar aqui um pouco a respeito da Lei nº 11.645, que ela veio ratificar o que a LDB já mencionava, que era a necessidade de se trabalhar a cultura e os costumes, crenças e tradições dos povos indígenas no Brasil, dentro do âmbito da educação escolar. Em Porto Seguro, nós temos a disciplina DAD, Diversidade Afro e Indígena. Percebo que, não só nessa disciplina, mas de uma forma geral, a temática indígena na escola é pouco trabalhada nas escolas. Os professores acabam trabalhando mais no mês de abril, como é o mês do Brasil Indígena, eles começam a divulgar um pouco mais, mas eu não vejo esse aprofundamento. Percebo muito pouco conhecimento dos professores da rede municipal com relação à temática. E o que mais me surpreende é porque nós, Pataxó, estávamos aqui antes da invasão do Brasil. E, atualmente, nós temos 18 escolas, em 18 comunidades aqui em Porto Seguro. Estamos presentes em vários locais, em vários aspectos, e vejo que isso não é tão trabalhado por essas escolas. Entendeu? Então, entendo que precisa avançar mais, precisa de um diálogo maior dos professores, junto com os indígenas, porque muita coisa do que está escrito também nos matérias didáticos, há uma visão estereotipada. Acredito que nós, em conjunto, possamos estar contribuindo para dar melhor visibilidade à temática indígena na escola da rede municipal de Porto Seguro. Bem, esses são os nossos produtos de intervenção, e a gente acredita que, por meio dessas ações, a gente pode contribuir com a materialização dos princípios suleadores da Lei nº 11.645. Muito obrigado. 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 Obrigado.